Fui por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os dois são meus E é que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Teste meu coração Viva de vida perdida Carinhadoria ou condado Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vives que perdido entre a gente Teimodamente sangrando Criação independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque tem uma dor em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Mas a ti assina das minhas traçadas Na palma da mão O que duas vidas Encontro cruzadas No teu coração Sinal da barbura De dor e tortura Despraça E me disse o marcado E me disse o marcado Amor despoçado Mulher da vida E mais Te reza na linha do amor Que terás de sofrer O desencanto Ao leve despoio Uma outra mulher Já que a má sorte Assim queres A tua senha A tua senha Te dê O que é A terra De O que terás Da césar Em poder Não podes fugir Ao negro fado grudado Ao teu destino fatal Com a mãe estrela de vida Tu podes mentir Que há as leis do teu coração Mas Ai Quer queiras Quer não Tens de cumprir A tua senha Cruzando A estrada Da linha da vida Traçada na mão Tens uma cruz A feição ao meu contigo Que foi uma ilusão Amor que é segredo Nasceu quase a mim Para teu sofrimento E foi essa imagem A grata miragem Do teu pensamento E mais Ainda Tu és o destino Que tens de amargar Que a tua estrela Do meu divino Deixou-te brilhar Estrela Que Deus te marcou Mas que bem Um pouco brilhar O cujo ali Aos pés da cruja E a pariu Não podes fugir Ao negro fado grudado Ao teu destino fatal Que uma mãe estrela de vida Tu podes mentir Às leis do teu coração Mas ai Quer queiras Quer não Tens de cumprir A tua senha Tu podes mentir Às leis do teu coração Mas ai Quer queiras Quer não Tens de cumprir A tua senha Havia a solidão da prensa Num olhar triste Como se os seus olhos Fossem as portas do pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contra o quebranto E os búzios que a velha lançava Sobre um velho manto Às pretas dá um grande amor Mas guarda segredo Vazio Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram Virados para norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Havia um desespero intenso Na sua voz O quarto cheirava a incenso Mais uns quando se pode A velha agitava o lenço Dobrou Deu-lhe dois nós E o seu padre santo falou Usando-lhe a voz Às pretas dá um grande amor Mas guarda segredo Vazio Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vazio Eu vou mexer no destino Eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Vazio 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 E aí